Uma joia, uma joia, o que é esse vestido? Essa cor, né? Sou suspeita, eu amo esse tom. Olha que perfeito, gente. Ó, isso aqui é um algodão bordado, tá? É todo no algodão bordado, então é uma fibra natural. Olha, gente, olha esse tecido, a fibra dele, que lindo! Olha isso. Olha o bordado, gente. O bordado tem um leve brilho, olha que lindo, que maravilhoso. Nossa, tem muitos, ó. Olha que lindo. Ai, o preview tem um tchan, né, gente? Tem uma coisa, né? Já começa... Ah, o inverno é minha coleção favorita, então o preview tem uma mistura dos dois. Então é um privilégio, viu? Quem conseguir as peças do preview é um privilégio, que é muito lindo. Olha a manga 3 quartos, ó. Com frescor. Olha o laço com botão, gente. O guipir. Olha isso, que coisa linda. Ó, o barrado é todo bordado, olha, do final do algodão. E tem bolso, tá? Bolso, gente. Olha isso, bolsinha aqui você nem vê. Coisa linda. Você tá pronta pra eventos marcantes desse aqui. Que coisa maravilhosa. Minha cara, eu amo esse tom. Eu ia até trazer um arquinho de pérola pra colocar com ele, mas eu acabei esquecendo. Mas um arquinho de pérola, muito lindo. O lançamento é quarta, meio-dia, do PPOGG. Pronta entrega, grade bem recheada. Mais uma cor do Supermitty Canção Mais Linda. Gente, esse modelo, a gente voltou agora nessa coleção pra fechar com chave de ouro. Ele é um Remember. Agora com a manguinha curta, olha, nesse tom maravilhoso. Ele teve no Coreia 1. Não sei se vocês lembram, foi o maior sucesso. No site tem com o fundo Marsala. E pra mimar vocês, eu vou subir ele com preço promocional igual o do fundo Marsala, tá bom? Então ele vai estar na promoção também nessa quarta-feira. Só esse modelo, tá? Que é um presente pra vocês, tá bom? Olha que coisa mais linda, gente. Ele é uma lésia 100% algodão. Supermitty. Todinho bordado. Deixa eu mostrar o tom dele. Ele é todo bordado, olha que lindo. Então é um tecido bem fresquinho. E aqui, olha, todos vêm com esse desenho maravilhoso. Esse encaixe, olha, perfeito. Todos. Todos. Tchau.